E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui galera, mano, eu acho, eu acho, não tenho certeza que hoje vamos realizar o meu sonho, mano. Bom, pra quem não sabe, eu que iniciei a trajetória aqui no YouTube, se você viu vídeos aí por fora, eu fui o primeiro YouTuber que tentou remover o Alien que está congelado aqui em Northampton. Todos nós sabemos galera, que existe um easter egg nessa cidade congelada e uma parada assim, tipo, meio que sem nexo, porque no início do lançamento do GTA V, cara, era quase impossível de você encontrar o Alien. Por quê? No prólogo do jogo, se você sai da rota, todos nós sabemos que a missão ela fracassa. E mais pra frente, quando tem aquela missão, acho que Águas Passadas, que o Trevor veio pra cá pra saber quem foi enterrado no lugar do Michael, ele descobre que é o Brad. Lá você tem que fazer meio que um bug, meio que um glitchzinho e você consegue andar aqui na cidade congelada, né, mas tá de noite, enfim, talvez se usar algum códigozinho de ficar de dia. Eu, sinceramente, quando eu entro nessa missão, não consigo com o mod menu colocar a cidade de dia, então não sei, era uma parada assim, praticamente quase impossível de desvendar, de entender o porquê existe esse Alien congelado aqui em Northampton. Então, seguinte, uma trajetória de vários vídeos tentando remover o sujeito desse gelo começou aqui no canal. Como vocês estão vendo aí, ó, a primeira tentativa eu tentei de uma maneira natural e até usei alguns mods. Depois, eu tentei usar poderes de super-heróis, todo mundo já viu aqui no canal, poderes do Superman, poderes do Hulk. Tentei usar esses poderes aí, galera, explosão, tudo, 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 tudo pra remover o maldito Alien desse gelo e não foi possível até o momento. Mas eu disse aqui nesse canal, quem é da época lembra, cadê ele? Quem é da época lembra que a galera da comunidade iria criar provavelmente um mod, isso aqui não seria de maneira natural, é óbvio que isso não seria de maneira natural do jogo. Foi criado um mod aí, galera, e a gente vai usar ele agora pra tentar eliminar, ou melhor, pra tentar remover o Alien do gelo. Bom, seguinte, provavelmente a Rockstar está preste a anunciar um novo DLC, certo? Que provavelmente vai ser muito legal, vai ser o primeiro DLC do ano de 2018. E se você joga um GTA V online, galera, no PC e precisa de grana pra estar preparado pra esse DLC, ou você gostaria de comprar alguma coisa dos antigos e você faltou grana, vai aqui na descrição, achei que mod resolve o problema financeiro, também pra antiga geração, Playstation 3 e Xbox 360. Você pode parcelar um cartão, você pode pagar no boleto, pacote de 750 mil, que é o que eu uso, eu uso esse pacote, comprei muita coisa e ainda sobrou muito dinheiro. Até você que quer ser precavidão, tá ligado? 20 bilhões de doleta, moleque, vai sair o GTA 6 e ainda vai existir dinheiro na sua conta. A não ser que a Rockstar, né, dá aquela trolladinha que pode acontecer, enfim. Bom, vamos abrir aqui, galera, esse programinha pra gente vir aqui tentar tirar esse fia da mãe. Olha a mão do... Olha a mão do Michael aqui, velho. Enfim, bora lá. Bom, pessoal, ó, já abrimos aqui o programa. Como vocês podem ver aí, ó, foi carregado totalmente o mapa do GTA V. E aqui eu tenho uma liberdade muito maior do que a liberdade que eu tenho usando o menu. Só pra você ter noção, olha onde tá a lua. Ó, tudo que tá no jogo tá aqui, ó. Se você quiser encontrar coisas assim escondidas no jogo, isso aqui é a melhor forma de você achar coisas escondidas, galera, usando esse mod. Eu vou deixar o link na descrição, se você joga, se você é um jogador de PC, você vai poder usar, beleza? Você vai poder usar sem problema algum. Mesmo que você use o seu GTA só pra... Só pra jogar o GTA online. Então, todas as dúvidas, tudo, 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 tudo no jogo, a gente consegue enxergar através desse mod. Inclusive, eu não sei se tá liberado o DLC aqui, a gente pode até ver. Mas foi com isso aqui que a galera meio que viu a parada aqui do Mount Shillard. Shillard. Ó a lua lá, ó. Isso aqui é a lua. Enfim, vamos o que interessa. Depois a gente pode, se vocês quiserem dar ideias aí, o que a gente pode fazer usando esse mod, vocês podem ficar à vontade, tá? Se você tem dúvida, eu acho que ali tem alguma coisa estranha. Inclusive, os caras acharam umas caixas aí no jogo, usando... Olha a lua, onde fica a lua. Esse mod. Bom, eu preciso ir pra Northampton. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mano, se tivesse isso aqui no lançamento, se saísse pra PC, tipo, não teria... Mano, sério, não teria novidade nenhuma, cara. A galera ia descobrir tudo em dias, tá ligado? Porque eu acho que tira um pouquinho da essência, né? Dos caçadores de easter eggs, essas paradas. Tira um pouquinho da essência. Enfim, espero que saia GTA VI logo pro PC, né? Apesar de pensar assim. Ó, a gente tá aqui na ponte, certo? E ele tá ali, ó. Vocês tão vendo que ele tá ali, ó. Tá ali o Ellen. O Ellen. Deixa eu... Deixa eu avançar um pouquinho no tempo aqui. Aí, beleza. Enfim. Agora, o que a gente vai precisar fazer? A gente precisa selecionar, certo? É... A gente precisa selecionar essa parada. Selecionamos. Ó, selecionamos aqui. Não sei se tá dando pra vocês verem bem aí. Acho que sim. Agora, a gente vai ter que fazer um esqueminha aqui, ó. Que é... Pera aí. Boa. Aqui, ó. É isso mesmo. Ó, fez isso aqui. É... Agora, a gente tem que mudar. Aí. Boa. Boa. Essa aqui é a opção que faz com que as paradas sejam removidas. Caramba, cara. Pera aí, meu amigo. Eu quero deixar numa câmera melhor, galera. Pra vocês verem aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue chegar perto. Ó, como vocês estão vendo, ele tá ali, ó. Agora é a hora da verdade. Será que remove ou será que não remove? Será que remove ou será que não remove? Será que remove? Será que não remove? Bora. Bora. Nossa, mano. Eu não acredito, véi. Sério, eu não acredito nisso, mano. Olha isso. Olha aí. Caraca, mano. O bico dele ali, véi. Eu não tô acreditando. Mano, é muita emoção, cara. Porque eu comecei a tentar tirar essa bagaça aqui, véi. Tá vendo lá? Ó, ó, ó. 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 Mano, não é duplicado, ó. Não é duplicado. Tá saindo, galera. Caraca, moleque. Eu não acredito, véi. Meu. Peraí, 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 gente. Peraí, peraí, peraí. É ele, cara. Olha. Peraí. Olha isso. Olha isso. Cara, eu não tô acreditando nisso, véi. Sério, eu não tô acreditando. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui. Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui, véi. Mano, sério. Olha isso. Dá pra subir mais, será? Olha lá, ó. Não tem nada, véi. Só pra mostrar pra vocês que não é duplicado, ó. Não é, ó. Não tem mais nada no gelo, cara. Não tem mais nada no gelo. Olha isso. Olha lá, ó. Não tem nada. Tiramos, cara. Removemos o alien. É basicamente o seguinte. Esse aplicativo... Pense up. Esse aplicativo aqui... Se transforma no velho. Esse aplicativo, galera, ele... Dá a opção da gente ter acesso no que a gente não tem normalmente no jogo. Por isso que isso foi possível, cara. Ó, não tá mais no gelo, ó. Não tá no... Se a gente pegar e tentar descer... Será que eu consigo descer? Ó. Ele vai descer pra onde, ó? Ele vai descer pro gelo. Nada, mano. Eu tô levando ele pra... Peraí. Peraí. Aí dá pra ir pro lado, ó. Ó, ó, ó. Ó. Nossa. Dá pra levar ele... Ó, dá pra botar ele onde você quiser agora. Bom, pessoal. Cara. Que louco, velho. Que louco. Enfim. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu disse pra vocês. Foi uma trajetória... Muito, muito arda. E, finalmente, conseguimos tirar o alien do gelo, cara. Isso é muito épico, cara. É muito épico. Deixa eu ver se eu... Olha isso, velho. Faltou ele andar. E aí, galera? Rotei a vida, tá ligado? Minha nave espacial caiu lá próximo do norte, tá ligado? E agora eu tô aqui, ó. Sendo movido. Galera, se gostou, clica no gostei, compartilha. Se inscreve aí no canal. Como eu disse pra vocês... Esse aplicativo aqui, ele... Como eu disse, dá pra gente ir em vários lugares. E a gente pode descobrir outras coisas aí que pode estar dentro do jogo e até hoje não foi descoberto. Se você tiver alguma dúvida, é só comentar aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui o descovador. Meio difícil, ó. O descovador. Vou mostrar pra vocês o descovador dele. Tá aqui, ó. Se eu não me engano, ele tá aqui. Ó. Cadê? Aí vai ficar pra outro vídeo, mano. Senão eu vou demorar muito aqui. Senão... Já... Falei pra cacete, já. Bom, aí fica pra outro vídeo. Mas tudo que... Tá escondido. A gente pode até tentar remover outras coisas, se vocês quiserem. Ali, ó. Ó. Será que dá pra remover ele também? Será? Não. Aí a gente vai ver outro vídeo, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já falei várias vezes. Fui! Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL